Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia a pedido da Ana Júlia Nascimento. E é o seguinte, antes de começar a aulinha, eu quero deixar aqui dois recados, tá bom? Bom, eu já venho falando algumas vezes, né? De vez em quando, né? Eu falo, né? E se tiver que repetir, vou repetir 500 mil vezes, sem problema nenhum, tá bom? Então, é o seguinte, quando você fizer um pedido, né? E você for lá no meu e-mail, você vai mandar uma foto e tudo. Quando você for mandar a foto, se for print, do print, não me manda. Manda diretamente o link e pronto, tá? Por quê? Porque o print do print, ele vai perdendo a resolução, né? Ele vai diminuindo a resolução. Quando você vai olhar a foto e vai dar um zoom, ela fica desfocada, tá? E aí, ninguém enxerga. Você não enxerga, eu não enxergo, ninguém enxerga, tá? E o crochê, a gente precisa contar os pontos, né? Isso é muito importante pra gente que faz crochê, pra quem sabe realmente fazer crochê, sabe que se você não conseguir contar os pontos, você não consegue reproduzir aquele ponto que você quer, tá? Então, você me manda a foto original ou o link, se você não souber salvar a foto no celular. É a coisa mais fácil do mundo, mas tudo bem, né? Tem gente que não sabe, então manda o link que fica mais fácil, tá bom? E outra coisa é o seguinte, não pra um, mas sim pra todos, tá? Eu não tenho obrigação de ensinar, né? Não tenho obrigação de fazer e eu não tenho obrigação de nada. Então, quando as pessoas, por favor, quando for pedir, pede com educação, gentileza gera gentileza. Se você falar assim, olha, você poderia, por gentileza, né, fazer esse ponto pra mim, ah, eu agradeceria muito, muito obrigada mesmo. Pronto, já tá bom, perfeito. Agora, tem pessoas que acham que eu tenho obrigação de fazer um negócio. Eu não tenho obrigação nenhuma, não tenho obrigação de nada, tá bom? Então, eu deixo aqui um recadinho pra vocês. Olha, não me leve a mal, né, não tô falando só pra uma pessoa, mas pra todos, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer aqui com essa linha, tá? Ela é bem brilhosa, bonita. Essa daqui, ok? Ela vai com a agulha número 4, que é de 2.5 milímetros, a número 5, que é de 3 milímetros, ok? E essa daqui é a média em Japão, tá? Aqui do Japão. E a agulha que eu vou estar utilizando, essa daqui de 3 milímetros, ok? Ok? Então, bora lá fazer. Bom, esse ponto eu vou fazer circular, tá? Porque é a parte da saia, ok? Então, aqui... Eu vou fazer o múltiplo de 9, ok? Então, aqui é só fazer 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, até o tamanho desejado, ok? Lá no final, eu venho aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Carreira 1, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, até o final. Então, aqui, no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Então, agora, carreira 2. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo mais uma carreira em pontos baixos, até o final. Carreira 3, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui, para terminar, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, onde eu iniciei, um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar até esse espaço com um ponto baixíssimo. Então, é daqui que eu vou começar, tá? Então, carreira 4. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, eu vou pular uma argolinha, vou vir aqui, ó, tá? Então, aqui tem dois pontos baixos. Eu vou entrar aqui no meio deles, ok? Entre um ponto baixo e outro. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto nesse mesmo lugar, fazendo ponto V de duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, tem esse espaço, no próximo espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então, tem esse espaço. Aqui onde tem os dois pontos baixos, eu vou entrar aqui no meio deles. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui tem uma argolinha, aqui na segunda argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Nesse mesmo lugar, novamente, três pontos altos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, aqui no ponto V, três pontos altos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e novamente, três pontos altos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira, fecho com um ponto baixíssimo, ok? Vou entrar aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a carreira dois do ponto fantasia. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Vou vir aqui nessa argolinha, e vou fazer aqui um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou repetir novamente, mais seis pontos altos. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Então, agora, é só repetir. Aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Aqui nesse espaço, é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Que eu acabei de fazer aqui, ó. Seis pontos altos, três correntinhas. Seis pontos altos. No próximo espaço, dois pontos baixos. Dez correntinhas. Dois pontos baixos, e começo a repetir tudo novamente. Então, agora, a carreira três do ponto fantasia. Eu vou caminhar aqui, ó. No ponto baixo seguinte, uma vez. Tá? Aqui no ponto alto, duas vezes. Aqui no segundo ponto alto, três vezes. Aqui no terceiro ponto alto, quatro vezes. Um ponto alto, três vezes, tá? E olha só, aqui, ó, são seis pontos altos. Então, aqui, ó, entre um ponto e outro, bem aqui. Tá? Deixando três de um lado, três do outro lado. Um ponto baixíssimo. Então, é daqui que eu vou começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui, nesta argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Então, aqui, ó. Entre um ponto e outro. Um ponto alto sem terminar. Ah, desculpa. Aqui, tá? Um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada, vou vir aqui, ó. Nesta argolinha, um ponto alto sem terminar e arremato. Duas correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Então, aqui, bem aqui no meio, ó. Entre um ponto e outro. Um ponto alto sem terminar e arremato. Tá? Vai ficar assim, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Agora, é só repetir novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três. Aqui, entre um ponto e outro. Um ponto alto sem terminar. Aqui na argolinha, um ponto alto sem terminar e arremato. Duas correntinhas. Aqui no mesmo lugar. Um ponto alto sem terminar. E aqui no próximo leque, tá? Então, aqui, uma, duas, três. Então, aqui, ó. Entre um ponto e outro. Bem no meio. Um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Então, eu parei aqui. Agora, eu faço duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto sem terminar, tá? Então, aqui no começo, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Introduzo a minha agulha aqui. Puxo e arremato todos. Ok? Então, agora, eu vou repetir a primeira carreira intercalando, tá? Então, aqui eu vou caminhar. Aqui na correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Então, são duas vezes. Aqui no seguinte, três. Aqui no seguinte, quatro. Aqui no ponto baixo, cinco. E aqui na argolinha, seis. Tá? Então, é daqui que eu vou começar. Da argolinha. Então, aqui eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir bem aqui, ó. Tá? Nesse espaço. É só olhar aqui, ó. Você não se perde, tá? Nesse espacinho aqui. Três pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Nesse mesmo lugar, novamente, mais três pontos altos, fechados juntos. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, agora é só repetir. Nesse espaço, tá? Três pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E novamente, três pontos altos, fechados juntos. Ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, agora eu vou repetir a segunda carreira aqui intercalando, tá? Então, aqui, para terminar, eu faço duas correntinhas. Aqui, uma, duas. Aqui na terceira, eu faço meio ponto alto, tá? Porque aí eu já começo daqui, porque fica mais fácil. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Então, aí eu venho aqui no próximo espaço, um ponto baixo, novamente, um ponto baixo. E aqui, é só fazer o leque, tá? Então, eu vou fazer seis pontos altos, três correntinhas e seis pontos altos, tá? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Três, três correntinhas e faço novamente aqui, seis pontos altos, ok? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Depois é só repetindo. No espaço, dois pontos baixos. Dez correntinhas. No próximo espaço, dois pontos baixos. Faço novamente o leque. Então, aqui, para terminar, um ponto baixo. Um ponto baixo, eu venho aqui no ponto baixo onde eu iniciei, um ponto baixíssimo, tá? Então, agora, eu vou fazer a carreira três, tá bom? Então, aqui, eu vou caminhar nas correntinhas, tá bom? Então, aqui, ó. Uma, aqui na segunda correntinha, dois, na terceira, três, na quarta, quatro, e aqui na cinco, assim, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Então, uma laçada, uma, duas, aqui na terceira, um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Um ponto baixo, quer dizer, só repetir a carreira três, tá? Então, eu parei aqui, ok? Então, agora, eu vou vir aqui, ó, nessas correntinhas que eu iniciei, tá? Uma, duas, aqui na terceira. Puxo uma laçadinha, uma laçada e arremato, tá? Vou entrar aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Então, agora, é só voltar a primeira carreira aqui do ponto fantasia, ok? Então, aqui, duas correntinhas e mais dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e novamente nesse mesmo lugar, três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, um ponto alto. Então, é só repetir, tá bom? E a seguir fazendo esta carreira e as demais. E aqui, eu vou dar uma, né, uma dica pra vocês. Por exemplo, quando vocês chegarem aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Aí, vocês fazem mais um ponto baixíssimo pra começar daqui. Aí, vocês fazem o leque. Na próxima carreira, você vê onde será mais fácil você começar, tá? Então, por exemplo, aqui, no caso, eu caminhei. Então, vocês fazem assim a mesma coisa, tá? Tenta fazer igual. Vocês vão terminar com dois pontos baixos e vocês caminham até aqui e começam fazendo dessa mesma forma que eu já passei pra vocês o restante, tá? Pra vocês não se perderem na hora de começar uma nova carreira, ok? Bom, a Ana Júlia Nascimento, ela me perguntou como fazer as alças, né, da parte da frente. Tá? É, ali, no modelo, no site, lá tem tudo explicado. Aí, você terá que ler, tá bom? E dá uma olhada também no molde. No molde tem motivo A, motivo B, motivo C e assim por diante, tá bom? Aí, você consegue fazer, ok? Lá tá tudo explicadinho. Então, olha só. O ponto ficou assim, tá? Se vocês quiserem olhar assim também, olha só. Ele é bem vazado, tá bom? E é bem bonito, né? Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.